E eu errei, pois sem querer jamais pensei, jamais pensei Em te fazer sofrer, se eu errei, pois sem querer jamais pensei, jamais pensei Em te fazer sofrer, o teu amor, o teu calor é tudo para mim Se eu errei, se eu pequei, meu grande amor jamais pensei Se eu errei, pois sem querer jamais pensei, jamais pensei em te fazer sofrer O teu amor, o teu calor é tudo para mim Se eu errei, se eu pequei, meu grande amor jamais pensei Se eu errei, pois sem querer jamais pensei, jamais pensei em te fazer sofrer Se eu errei, pois sem querer jamais pensei, jamais pensei em te fazer sofrer Se eu errei, pois sem querer jamais pensei em te fazer sofrer